Olá pessoal do canal, hoje é quinta-feira feriado 12 de outubro de 2023, estamos aqui no terminal turístico de Arambaré, de onde sairá a processão até o centro da cidade de Arambaré, a processão de Nossa Senhora Aparecida, está nesse momento acontecendo a missa aqui no terminal, então em seguida sairá uma processão até o centro da cidade. Está chegando os cavaleiros ali, nesse momento, um dia nublado, choveu bastante a noite, a Lagoa dos Patos hoje está bem agitada, então vamos acompanhar depois a processão de Nossa Senhora Aparecida. Aqui dentro está acontecendo então a missa, aqui no terminal. Um convite e um apelo para que no próximo ano convidem várias pessoas a participarem da missa, porque a missa é a bênção, a processão não, a processão é um sinal de fé, uma demonstração de fé que nós temos, mas a missa é o ponto mais alto, é o ponto central, é onde nós nos encontramos com Deus através da Eucaristia, onde nós corrompida, onde nós corrompamos comunhão e aqui nós recebemos a bênção. Por isso, quero convidar a todos os presentes para nós fazermos um breve momento de devoção aqui diante da imagem de Nossa Senhora Aparecida, e logo após eu vou, então, passar nas pedindo com uma árvoreta. Diante da imagem da Mãe Aparecida, da padroeira do nosso país, da nossa nação, nós queremos dirigir uma prece, pedindo que ela interceda junto a Deus Pai por todos nós, que aqui estamos em oração, por todos os que vão participar dessa posição, por todas as famílias de nosso município, de nosso país, por todos os necessitados, por todas aquelas pessoas enfermas, e hoje em especial, por todas as crianças. Queremos que nossas crianças possam crescer com dignidade. Queremos que nossas crianças tenham educação, tenham alimento, tenham moradia, e possam crescer bem, crescer felizes para serem pessoas de bem. Serem pessoas que possam olhar para o irmão como um igual, e não como alguém diferente. A nossa Mãe, ela nos deixou um sinal, basta de violência, basta de despedidação, basta de exclusão. Nós possamos viver essa união cada dia de nossa vida. Vamos estender a nossa nova direção. Nossa Senhora, me dê a mão, Cuida do meu coração, Da minha vida, Do meu destino. Nossa Senhora, me dê a mão, Cuida do meu coração, Da minha vida, Do meu destino, Do meu caminho, Cuida de mim. Ave Maria, Cheia de graça o Senhor é convosco, Bendita sois vós entre as mulheres, E bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Obrai por nós, pecadores, Agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém. Vou passar as pedido então... Amém. 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 Prefeitura também, para que tudo pudesse acontecer. E agradecemos o nosso grupo de cantos, mais uma vez, nos ajudou e embelezou a nossa celebração, comentaristas, leitores, a nossa ministra da Eucaristia e todos os que se envolveram para que tudo pudesse acontecer. Que tenhamos um dia abençoado, que tenhamos um dia com Deus e com Nossa Senhora, valorizando alegrando as nossas crianças. O Senhor esteja convosco. E esteja a vida de nós. Por intercessão de Nossa Senhora Aparecida, Padroeira do nosso país, da nossa nação, que o Senhor faça descer e permanecer sobre todos nós, nossas famílias, nossas crianças, a bênção. Do Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz, que o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus. Plata, péssimo. Pai, ino, princesdei, Caio e Espírito Santo. Pai, Pai, é isso aí pessoal o pessoal está se preparando para sair para a procissão até o centro os cavaleiros já estão todos está começando a procissão de Nossa Senhora Aparecida saindo aqui do terminal saindo do terminal turístico em Arambaré sendo acompanhado por um grupo de cavaleiros um grupo bem grande seguindo então a procissão de Nossa Senhora Aparecida até o centro da cidade e aí Obrigado. Nesse momento então está indo ali a procissão, que nem vocês podem ver, ali na frente. E para cá tem mais, indo mais carro aqui, nesse sentido. Então realmente é uma procissão bem grande, aqui para a cidade de Arambaré, que está acontecendo hoje. Quem está puxando essa procissão aí é os cavaleiros, que vocês podem ver lá na frente. E hoje será entregue também presente para as crianças, que hoje é dia 12 de outubro. Então hoje o pessoal aí da procissão vai fazer entrega de presente aí, doces para as crianças aí de Arambaré. Então a procissão está passando nesse momento, que é na rua Vereador Domingos Melo. Aqui está a imagem da Nossa Senhora Aparecida, sendo puxada por essa charrete. Uma turma bem grande acompanhando então aí de cavaleiros. Carroças, cavalos, carros. E bastante carros aí acompanhando também a procissão. Isso aí pessoal, estamos então aqui na frente da igreja, Nossa Senhora dos Navegantes, Senhora Maré. A procissão já está quase chegando, estamos aqui então para esperar a procissão e mostrar para vocês como é que vai ser a chegada de Nossa Senhora Aparecida aqui na igreja, Nossa Senhora dos Navegantes. Estamos meio gripados, a nossa voz aí talvez não vai sair tão perfeita, né? Mas estamos fazendo aí o que dá para fazer aí com essa temperatura nossa, um dia quente, outro dia frio, chuva, vento. Então, estamos se recuperando aí, mas temos aqui para fazer as filmagens e mostrar para vocês. É isso aí pessoal, então no momento aí está passando aqui na frente da igreja, Nossa Senhora Aparecida. Então nesse momento eles não vão descer aí, não vão chegar na igreja Nossa Senhora e vão dar mais uma volta ainda no centro. Bom dia pessoal do canal, estamos aqui na Avenida Presidente Vargas em Arambaré hoje, dia 12 de outubro de 2023, dia em que se comemora Nossa Senhora Aparecida e o Dia da Criança. Um abraço a todas as crianças do Brasil. Estamos aqui então com uma carvogada, carreta, em homenagem a Nossa Senhora Aparecida. Que saiu lá do Terminal Turístico e está chegando aqui no centro agora. Então pessoal, é isso aí. Você que não é inscrito no canal do Selemar, inscreva-se, dá um like, compartilhe, pode deixar seu comentário. Ative o sininho que você receberá todas as notificações. É isso aí pessoal. Dia da Criança, olha o carro aí. Para levar as crianças para passear. É isso aí pessoal. Muito bom. E aí E aí Tchau, tchau. 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 Tchau.